Eu digo que foi um processo, porque eu brinco que os astros se alinharam, né? Os astros se alinharam, porque era a pessoa certa no momento certo com as circunstâncias certas. Então assim, ou nem tanto, né? Por quê? Porque eu vivi o choque em dois momentos. Eu vivi o choque com o coronel Fábio, e aí eu fui comandante de GTM, chefe da CES, P1, P3, foi as funções que eu passei lá, e vivi o choque com o coronel Batista, e eu como subcomandante. São dois caras que eu aprendi demais com eles, demais, demais, sabe? Sim, aprendi muito com os caras. O coronel Batista eu aprendo até hoje. Os dois são bons pra caralho, são diferentes, mas os dois são muito bons. Mas o coronel Fábio, o que eu posso destacar? Ele é um líder carismático. Então ele é aquele cara que tu vai atrás e faz. Ele te fode e tu continua rindo. É, e o coronel Fábio tem uma característica que a tropa principalmente gosta muito, que é aquele cara que banca as coisas. Entendeu? Ele faz, ele faz, entendeu? E ele é aquele cara que arrasta pelo exemplo. Então, exemplo, essa questão do exemplo da parede que você deu, que dividiu os ranchos, ele foi o cara que deu a primeira marretada. Quando ele chegou, ele de educação física no rancho, quebrando. Isso é muito de operações especiais. Operações especiais ele mete a mão pra fazer. Foda-se que ele é coronel. Ele vai fazer, se tiver que fazer, ele vai. Então ele deu a primeira marretada, chegou lá, quebrando a parede. Pô, quem é o maluco que tá quebrando essa parede aí? Era o comandante que tava lá. Então isso é bacana, eu aprendi muito isso com ele. Ele é um cara, um líder carismático. Só que além disso, foi o coronel Fábio, foi o então major Vinícius e eu. Foram os três caras que saíram do bop e foram pra lá. Depois comandou o choque também. Depois comandou o choque, é. No início teve resistência, que os caras falavam assim, pô, caveira vindo pra cá comandar o choque. Tem essa palhaçada, essa vaidade que não leva porra nenhuma. Que tem até hoje. Tem até hoje. Quem comanda lá hoje é uma operação especial. E babacada, a gente perde muito tempo com isso. O que que ele fez? O bop, ele é muito reconhecido pela parte administrativa, pela parte operacional. Mas o bop, ele é um destaque na parte administrativa também. Por quê? Porque entendeu que pra eu ter uma parte operacional efetiva, eu preciso ter uma administração eficiente. Dando meios pra que a operação... Então, primeira mudança do pilar do batalhão de choque. Instrução. Instrução. Foi o fortalecimento da Ciesp. Né? E eu tive a percepção que foi o seguinte. A minha maior companhia, que na época era o Getar, não tinha curso. Então, eu tinha a companhia de choque, curso. GTM. GTM, curso. E a maior companhia, não tinha curso. Era tipo assim, a lata do lixo do batalhão. Quem não tem curso, vai pra lá e fica lá. Falei, ô, peraí, peraí, não. Ou o batalhão cresce junto, que é o que eu defendo pra PM. A PM só vai ser boa quando ela crescer junto. Enquanto eu começar a criar ilhas dentro da instituição, eu vou ter gente muito bem e gente muito mal. E a instituição vai estar uma merda, porque um tá querendo puxar o tapete do outro. Então, eu tenho que crescer junto. A instituição tem que crescer junto como um todo. E dividem a gente exatamente pra isso. Pra gente não crescer. Então, gratificação de uns boa pra caralho, outros sem nada. Escala de uns boa pra caralho, outros sem nada. Equipamento de uns boa pra caralho, outros sem nada. E fica um querendo tomar o lugar do outro, e aí ninguém cresce. Tem que unificar isso. Tem que estar todo mundo junto. Todo mundo tem que ser policial. E aí, o que eu fiz? Falei, opa, peraí, coronel, vamos criar um curso. Pra que todos no batalhão sejam cursados, todos tenham o mesmo tratamento. E aí, nós criamos o CTPU. Eu fui pra São Paulo, fiz um curso na Rota, voltei, criei, criamos junto com a equipe o CTPU. E aí, o batalhão começou a ser cursado. Beleza? Então, todo mundo igual. E tudo que funcionava no BOP, a gente começou, que é o quê? Instrução de área, instrução de educação física, o comandante fazendo, os oficiais fazendo. Tem uma coisa que é simbólico pra gente, que é cursado, que é o sentimento de pertencimento. Exatamente. Quando você ganha o curso. E começou a criar isso, não só para as companhias, mas pro batalhão todo. E aí, tem um fator importante, que era o quê? Primeiro, autonomia administrativa. O coronel Fábio tinha autonomia. O coronel Pinheiro, achar o Estado-Maior, dava autonomia pra ele. E segundo, operacionalidade. O choque começou a operar demais. O choque começou a operar demais. tanto nas operações em favela e eclodiu as manifestações populares. E aquele ditado, a merda une. Quando o batalhão começou a trabalhar muito em situações muito críticas, começou a criar um sentimento de coesão na tropa. Do tipo assim, cara, tamo junto. Os oficiais começaram a dar o exemplo, operar junto com a tropa. Ou seja, você criou uma irmandade, você criou um sentimento de pertencimento. E o batalhão virou uma página. Virou uma página. Ou seja, o batalhão deixou de ser, em menos de dois anos, uma unidade considerada castigo pra ser uma unidade das mais disputadas. O CTPU chegou a ter 800 inscritos num curso. A ter mais inscritos do que os cursos do BOP. E aí eu te digo, tem gente que critica. Tem gente, muita gente fala, o coronel Fábio revolucionou o choque. Coronel Fábio não. O coronel Fábio, comanda dele, a equipe e principalmente a tropa que aceitou a proposta. E veio junto. Porque às vezes você já tinha um jogador bom, você só tinha que identificar que o cara era bom. Só dar o estímulo pro cara. Só dar moral pro cara. E aí, aconteceu um processo. E o fator circunstancial também foi muito bom. Por quê? Porque o coronel Fábio, ele tinha autonomia. E a operacionalidade, o momento, fez com que a unidade fizesse o quê? Se fosse colocada a prova, e ela respondeu muito bem. E aí o coronel Batista, que depois foi ser comandante, ele brinca com o coronel Fábio, falando o seguinte, Fábio, você salvou a república. Você, se não é você no choque ali, e não segura aquelas manifestações populares, o nego ia entrar no Palácio Guanabara e ia matar o governador. Né? E aí ele brinca e fala assim, coronel Fábio é um cara muito humilde, né? Salvei a república não, salvei foi minha pele. Salvei foi minha pele. E o coronel Batista, que foi praticamente com a mesma equipe, fui eu, Nascimento, Emílio, Célio, Luna, aqueles caras, aquela equipe sensacional, que muitos estão lá até hoje, o batalhão não, 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 deslanchou muito, ou então, até deslanchou, porque os índices estão muito parecidos de apreensão, mas não teve tanta visibilidade, porque, primeiro, já estava estruturado, e segundo, que ele não tinha tanta autonomia. Então, faltou esse pilar de autonomia para o coronel Batista, e faltou essa questão do momento mesmo. Não tinha, não tinha aquelas megas manifestações e tal, então o batalhão não apareceu tanto. E o coronel Batista, como eu falei, apesar de serem diferentes, ele é tão preparado quanto o coronel Fábio. O coronel Batista, na minha opinião, é o melhor coronel que nós temos, assim, em nível de preparo geral, preparo acadêmico, de caráter, de conhecimento, né? Ele é um cara sensacional, então, assim, é um cara muito preparado. E, ou seja, é momento, né? Mas, qual é o diferencial? O diferencial é esse. Instrução, sentimento, pertencimento, é, é como andar pelo exemplo, e o momento favoreceu que foi colocar a tropa na prova, a prova, a tropa respondeu, e a merda, a dificuldade, eu fiquei no choque, na época das manifestações populares, cara, uma semana, sem em casa, operando direto, né? Uma semana no quartel, não. Uma semana operando direto, direto, CDC. CDC.